Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! O Fallowace, plano estratégico de invasão contra a Polônia, aconteceu na manhã de 1º de setembro de 1939, logo após o agente Alfred Naujokis, um dos assassinos mais gabaritados do Esquadrão de Ações Especiais do Partido Nazista, ter concluído a última operação de bandeira falsa, que constituía a Operação Himmler. Só em setembro de 1942, que o Brasil entrou para a Segunda Guerra Mundial do lado dos aliados, contrariando a ideia de que o governo brasileiro fosse aderir à coalizão do Eixo, Alemanha, Itália e Japão. Os pontos em comum entre o Estado Novo, Vargas e os nazifascistas, eram evidentes tanto no campo econômico quanto político, ressaltou Maria Aparecida de Aquino, professora da Universidade de São Paulo, USP. A Ruína, Fonte. Observatório do Terceiro Setor Reprodução, isso porque, em junho de 1940, um dia depois de os nazistas invadirem Paris, Vargas elogiou as nações que eram fortes, o suficiente para se imporem pela organização baseada no sentimento da pátria e que se sustentavam na convicção da própria superioridade. No entanto, no início da guerra, o Brasil ficou em cima do muro, visto que a balança comercial do país era maior com a Alemanha do que com os Estados Unidos, mas foi por pouco que Vargas não aderiu ao Eixo. Segundo Luiz Fernando Ayerbe, da Universidade Estadual Paulista, a migração para o lado dos aliados foi uma transação financeira e política que envolveu pressões diplomáticas e 20 milhões de dólares para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, no Rio de Janeiro. Fonte. O Globo Reprodução, se o Brasil se alinhasse ao Eixo teria criado um transtorno para a política externa de Franklin Roosevelt. O Brasil ocupava uma posição importante no cenário da guerra, não só como fornecedor de produtos-chave, como magnésio, mas também por ser uma ponte para uma ação militar na América do Norte. Pontuou Joel Wolf, professor da Universidade de Risse, nos Estados Unidos, Estados Unidos da América, especialista em história do Brasil. Além disso, o governo americano também tinha planos de contingência em vários cenários, como a ocupação do Nordeste brasileiro caso Vargas aderisse ao Eixo, em uma operação que envolveria 150 mil soldados. Para Joel, no entanto, era algo meio improvável, sendo possível que os aliados bloqueassem apenas, o acesso aos portos brasileiros. De qualquer forma, não importa em qual coalizão o Brasil se aderisse, o resultado da guerra teria sido o mesmo. Contudo, a derrota do Brasil abreviaria era Vargas, e também jogaria o país em uma crise econômica e política, que poderia resultar em sua ruína total se tivesse se juntado ao Eixo. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada! Até logo!